Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beach Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beach Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Ai, 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 eu já tava aprendendo Você nunca me bloco e nunca me bloqueou tanto tempo Ai, 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 ai,taking Alguém chegou mostrando Fotos com cenas, vo 사s de alguém te deseando Oh... DJ Lucas Beach Dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slam, segue sua vitória, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slam, segue sua vitória, eu sigo sofrendo e bebendo vana Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou, eu tô vendo Ai, 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 alguém chegou mostrando, fotos com cenas fora e alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slam, segue sua vitória, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Black Slam, segue sua vitória, eu sigo sofrendo e bebendo vana Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco e duas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era E eu era, que eu era, que eu era E eu, como eu era, que eu era E eu era, eu era, que eu era Din, din, b��aman, você tem no adeteception Meu leito, satisfeleção, somow laitça A primeira solidão da frente do agrupção Amor é o leitão que está te vendo e só morante Obrigada, Diz Bapu, bapu A primeira solidão da frente do agrupção Amor é o leitão que está te vendo e só morante Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano em um code Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mas um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Gatinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar DJ Guga, pra mim deu mais pica caralho Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano em um toque Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar DJ Louca DJ Louca Segunda, pra mim deu mais pica, caralho Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender De justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender De justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender De justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender De justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Nem continua Não precisa de Stalin aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Tenta se um pouco pra se arrepender Soca, 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 é É de cenas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 é Soca, 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 é Soca, 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 é Eu vou socar essa noquinha, botar ela pra amar Sobra essa porra, me ensará Sobra essa porra, me ensará Sobra essa porra, me ensará Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Quero me misturar, meus olhos passeando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 so Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Vá julgar uma musa toda Bota o pão na boca, chupa chupa Eu vou chocar essa noquinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Vá julgar uma musa toda Bota o pão na boca, chupa 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 essa porra, vem parar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgurpa o quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Se bem com esse papo de saudade sua DJ, no Carpente Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Bebem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua DJ, no Carpente Toque apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgurpa o quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Se bem com esse papo de saudade sua DJ, no Carpente Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Se bem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha mente de orar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Li que era amor Quando eu te achava E me perdi em você DJ, no Carpente Se bem com esse papo de saudade sua E aí Se bem com esse papo de saudade sua E aí affectação Se bem com esse papo de saudade sua E aí Se bem com esse papo de saudade sua DJ Lucas Beat DJ Lucas Beat De dois corações um só Um que vale mais prisão Um que vale mais prisão DJ Lucas Beat Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás Pra gente tomar Hoje é caramba aqui no bar Parcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tá no ar Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia Letícia Só saio do bar Com você Com a polícia Letícia Olha por que você foi miúde Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás Pra gente tomar Eu tô aqui É caramba aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tá no ar Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia Letícia Só saio do bar Com você Com a polícia Letícia 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 Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo é toar Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço cara Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Já Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear É a sorte de levar a hora pra passear É a sorte de levar a hora pra passear Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear É a sorte de levar a hora pra passear Eu caí, 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 caí Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Eu caí, 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 caí É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha Pedi, pedi eu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Tuts, tutt, 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 caro de boite É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tutt, 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 quero bem Hoje eu fico com a Rood, já pensou sem você Então vai já se prepara na raba, toma tapão Então vai já se prepara, narra pra tomar tapão Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a O, já me chamei você Martin, Martin, WS, o bravo de B.A.B. Aqui em lugar, aqui em lugar, aqui em lugar, aqui em lugar Elni, 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 aqui cheio de prazo, dá choque no seu sistema Não, não, não fique espessadinha, calma amor, não se esponha Hoje eu te levo pra casa, então não me arruma problema Você é, você é tipo batom, em casa é gostosinha, mas cara faço vergonha Vídeo, vídeo, eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra pra tomar tapão Tudo, 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 cara Elni, Elni, aqui cheio de prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, então não me arruma problema Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Então vai já se prepara, narra pra tomar tapão Então vai já se prepara, narra pra tomar tapão Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Marquinhos, 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 Mar Sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar DJ no carpete E você sabe que não demora Tanto quero é que eu te vejo Tô comprando agora A chance, o sonho é que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você, mas eu sou um amigo Só me diz quando E vê se não demora Tanto quero é que eu te vejo Tô comprando agora A chance, o sonho é que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você, mas eu sou um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Eu te pego por esse negócio Até contar poema Faço do seu gentil Te trato com carinho Você vai ver, vou te sofrer um bem D-d-lou-carbete Você vai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jantinho, te trato com carinho Se vai ver, vou te sofrer um bem DJ do Carpete Se vai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito o que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu sou simples e romântico pra você É você aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se você me enche o reforço, nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Foi quem disse que pra dar Música Eu não sou de ser feliz O que eu quero te dizer é pra cá Eu vim de junto e só me eu nem te falar Eu costumava que eu te amo Eu não sou de ser feliz O que eu quero te dizer é pra cá Eu vim de junto e só me eu nem te falar Eu não sou de ser feliz O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente tem Pra quem falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não preciso que eu venci contigo Juntando um palmo, sudarela, só no céu estrela Se perto, desce, tento, paro, conto com o céu lá A noite chega, eu vejo os olhos, eu sei que eu vejo O que eu quero te dizer é pra cá Eu vim de junto e só me eu nem te amo O que eu quero te dizer é pra cá Eu vim de junto e só me eu nem te amo Eu vim de junto e só me eu nem te amo Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz J.J. O Carpete J.J. O Carpete Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô sentindo de boa, de boa, de boa E apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina Quem não diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz DJ do Carpete DJ do Carpete DJ do Carpete Perereca Perereca não pode parar Perereca 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 Na minha cara Pula, pula, pula Perereca Na minha vara Joga, joga Perereca Na minha cara Perereca 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 Sacada Perereca Cadê quem fala Perereca Perereca Pode parar Perereca Cadê quem fala E aí, gente já tinha que ir ao homem E aí, e aí, e aí 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 Rádio Perereca não pode parar Perereca tem quem pra lançar Quando ela vê o Tiago Mendes, ela fica mais safada Quando vê o Lucas do cavalo da Elder As bitch dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Pula, pula perereca, pula perereca Perereca não pode parar, perereca tem quem palançar Oh, oh, cumpas, oh, cumpas, oh Pula, pula perereca na minha vara Oh, oh, cumpas, oh, cumpas, oh Cumpas, cumpas, oh, cumpas, oh Cumpas, cumpas, cumpas Não fique espessadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um bando, em casa é gostosinha Faz fora, faz supergonha, faz fora, faz supergonha Tuts, 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 quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me completa, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi Sou eu como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Sou eu como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incomperta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Fala mais que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Fala mais que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Não quero mais, dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando o teu rosto pra lembrar de você, lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Então só entrei Tô na cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Tô na cara de quem vai foder minha vida Tô só entrei Na rua ouvindo essa piróquia O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Tô guardando o teu rosto Guardando o teu rosto pra lembrar de você, lembrar de você, lembrar de você Tô na cara de quem vai foder minha vida Tô na cara de quem vai foder minha vida O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Tô na cara de quem vai foder minha vida Tô na cara de quem vai foder minha vida O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Tô na cara de quem vai foder minha vida O seu corpo é um caminho sem se arredar Tô na cara de quem vai foder minha vida Tô na cara de quem vai foder minha vida Tô na cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é pra mim, a gente se arreda Seu corpo é pra mim, a gente se arreda Na boa, ouvindo essa piroque Ela é do meu pai, o corpo se faz no desloque Outro cara, o meu foco O sonho curto, o coração de Vandog E o J.V.O.K.A.R.P.E.R.S. Mais uma do seu site, para a humanidade Vai, tá aqui, ele cheia Seu corpo é pra mim, a gente se arrepender Seu corpo é pra mim, a gente se arrepender A nova geração, é esse homem aí, J.V.O.K.A.R. Vai, tá aqui, ele cheia Vai, tá aqui, ele cheia Me impressionei no movimento das potrancas Elas balançam a bunda Cavala, vai cavala, vai cavala Olha o barulhinho do amor 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 Me impressionei no movimento das potranjas Me impressionei no movimento das potranjas Elas balançam a bunda 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 DJ no capítulo A nova geração é esse homem aí, ó O que vem? Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Não quero mais Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais A nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse novo amor A nossa história aconteceu há mais de dez anos Desde a primeira vez em que te vejo amei Você não cuidou, agora não dá mais de dez anos Você não dava bola, cresceu o coração Perdeu a história em um mundo de ilusão Eu já tentei de estudo pra gente dar certo Você virou as costas, o que aconteceu? O que aconteceu? Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não respondeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais A nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça 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 Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de pés tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu favor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando der saudade e fome E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando der saudade e fome E quando der saudade e fome E quando der saudade e fome Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't fooling me So party hard, have some drinks, shake that ass to the beat When the night is over, it'll be too soon So party hard, have some drinks, shake that ass to the beat When the night is over, it'll be too soon Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't fooling me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love for baby You ain't no carpete I know I ain't your boss But I got you in the palm of my hands I know you as the redhead With a big ass and pretty face Dancing in the rainbow mental I can see your intentions Actin' out, it's workin' till we see The sun is comin' up Oh, Juliana, now what do you want from me? You can think that I'm in love for baby You ain't foolin' me Oh, Juliana, now what do you want from me? You can think that I'm in love for baby You ain't foolin' me Oh, Juliana, now what do you want from me? You can think that I'm in love for baby You ain't foolin' me Oh Julian, how do you want from me? You can think that I'm in love, but baby you ain't fooling me So party hard, have some drinks, shake that afternoon When the night is over, it'll be just영 So party hard, have some drinks, shake that afternoon When the night is over, it'll be just영 Oh Julian, how do you want from me? You can think that I'm in love, but baby you ain't fooling me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love with baby DJ, o Carvete, DJ, o Carvete Ah 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 Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar DJ, o Carvete Eu devia sumir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier Eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Fácil de falar Eu devia sumir mais Eu devia sumir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Eu devia sumir mais Eu devia sumir mais Seus olhos castanhos são capazes de iluminar uma cidade Às vezes me pergunto, será que você é de verdade? Ou é apenas uma miragem, você é um ser tão belo Eu quero ser tua casa, eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado, quero dormir no seu abraço Eu quero ser tua casa, eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado, quero dormir no seu abraço Eu quero ser teu lar, teu lar, teu lar Eu quero te amar, te amar, te amar Quero ser seu garoto preferido, quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá, vem cá, vem cá E fica, fica, fica Me ama, me ama, me ama